A minha história é uma onda, mas eu resolvi Entrada sem saída do meu coração Eu sei que a você é fácil verá Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática é ver, eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se verá encontrar Se amar, eu vou fazer o meu coração Não dá uma buzinada Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Forrado como não posso te esquecer